A questão, ela traz um texto com vocábulos sinônimos e seus usos e marca que existe uma diferença entre esses usos e ela pergunta exatamente qual é a marcação dessas diferenças. No caso, a alternativa correta é a B, que fala das marcações de uso, da escolha lexical para diferentes usos. A questão, ela traz um texto com vocábulos.